Olá, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. Aqui estamos mais uma vez conectados na fé. Vamos ouvir no evangelho de hoje sobre a realidade de uma semente, a menor de todas, a semente da mostarda. Então eu quero que você acompanhe aqui o nosso vídeo de hoje para que você compreenda a palavra de Deus e traga para a tua vida. Eu quero também acolher você que nos acompanha. Está aqui conosco a Dionísio Lima, também a Francisca Martins, a Ossimara Silva, o Lenilson, o Carlos Campa, a Claudineia, também está o Cícero Proença, a Marcina, lá da cidade de Cristino Castro, no Piauí. Que Deus abençoe, Marcina, muito obrigado pela tua participação. A Maria Marinho também está conosco e muitas pessoas. Então eu convido você para ficar aqui, para escutar o evangelho, acompanhar a palavra de Deus e, é claro, deixar aí o seu joinha, também um comentário, inscrever-se no nosso canal e também compartilhar os vídeos. Vamos lá então ouvir a palavra que o nosso Senhor tem para nos dizer a partir do evangelho de São Marcos, capítulo 4, de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É a menor de todas as sementes e se torna maior do que todas as hortaliças. Essa é a centralidade do evangelho que nós acabamos de escutar. E eu confesso para vocês que eu gosto muito desse evangelho porque ele nos mostra a ação de Deus. É Deus que age conosco. E Jesus está falando aqui para os discípulos a respeito do reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que o reino de Deus é como uma semente espalhada na terra. Quando nós plantamos alguma coisa, isso aqui é muito ilegal porque para quem vive, já viveu ou vive numa realidade rural, entende muito bem essas parábolas. Porque olha só o que acontece. Quando você planta uma sementinha, o ato humano é somente isso. Preparar a terra, ver se a terra está boa, tirar os matos, tirar todas as coisas, fazer um buraquinho, colocar a semente e tampar e jogar água. Essa que é a ação humana. Depois o que acontece, o que acontece com a semente não é próprio nosso. A semente já contém dentro dela esta força. A semente já contém a potencialidade dela ser um pé de laranja, um pé de limão, um pé de alface, qualquer coisa. Então na semente já contém essa potencialidade. E aqui o próprio evangelho diz isso com muita clareza. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. Nós não sabemos. Nós não temos domínio dessa potencialidade que está na semente. É a mesma coisa com o reino dos céus. Por mais que a gente ache que o reino dos céus não está crescendo, mas ele está cada vez mais crescendo. Sabe por quê? Porque a potencialidade do reino dos céus é gigantesca. Então cada semente que é plantada, cada semente que é colocada na terra da palavra de Deus, ela vai germinando. E é por isso que nós estamos aqui. Isso que nós estamos fazendo é semear. É colocar a semente na terra. É colocar a semente na terra do teu coração. Para que ela possa crescer. E aqui também tem duas ações. A ação humana, que é esse ato de fazer essas ações, de colocar a semente na terra, de deixar com que a terra se prepare. E tem o ato divino, que é a potencialidade que já está na semente. Que é o próprio Deus que germina essa semente. Então aqui já vem algo muito importante para nós também, como cristãos. Essa palavra de Deus que nos dá a alegria de perceber que Deus vai germinando isso em nós. Mas aqui também tem um outro detalhe que eu quero que a gente pare para pensar. Será que nós deixamos Deus agir de verdade dentro do nosso coração? Será que Deus, melhor dizendo, será que nós deixamos mesmo Deus ser Deus na nossa vida? Então é um questionamento que eu quero que você pare para pensar. E depois na sequência, o próprio Jesus Cristo vai mostrar para nós algo bem importante. Que vai acrescentar isso para que nós compreendamos. Ele diz assim, com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola vamos usar? E aí ele usa. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda, para aqueles que já viram e conhecem, é pequenininho. Bem pequeno. Só que a potencialidade que tem numa semente de mostarda é gigantesca, como nós falamos agora há pouco. Porque quando você planta essa sementinha do grão de mostarda, ela cresce e ela fica gigantesca. Para quem já viu um pé de mostarda, é realmente impressionante. E é essa a comparação que o nosso Senhor Jesus então faz para nós, para que nós possamos perceber a graça de Deus que sempre acontece. E isso que é importante, meus irmãos. Isso que é importante que nós tenhamos consciência de que, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dores, das situações difíceis que a vida vai nos proporcionando, o reino de Deus está acontecendo. Porque quem faz germinar a semente é Deus e não cada um de nós. Que Deus te abençoe. É sempre uma alegria estarmos juntos. Muito obrigado pela tua participação. E aqui por esse canal eu quero te convidar a você nos ajudar a espalhar essa semente do reino de Deus através desse canal. E você é o nosso convidado, nos ajudando a evangelizar, levando a palavra de Deus a mais corações. E é claro, compartilhando, comentando, trazendo mesmo essa ação para esse nosso canal, que assim nós vamos também crescendo na fé e levando a palavra de Deus a mais pessoas que precisam. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua participação. E se você quiser, é claro, deixar aqui o seu comentário, fique bem à vontade. Um grande abraço para você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até amanhã.